Música Boa noite a todos Hoje 21 de novembro de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova Hoje é o nosso estudo de número 77 Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais Possam nos ajudar e nos conduzir em mais esse trabalho Nós estamos estudando o capítulo 25 que retrata a última ceia Então está o nosso Senhor Jesus informando o que vai acontecer Nós estudamos bastante isso já Já foram dois estudos Hoje seria o terceiro desse capítulo E ele está nesse momento agora conversando com João, um evangelista O primeiro movimento foi Tiago Tiago ficou assim Mostrando assim a não submissão a Deus E Jesus dá uma advertência realmente E vamos retomar agora aqui Porque João pergunta assim Senhor, compreenda a vossa exortação E roga ao Pai a necessária fortaleza de ânimo Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos O traidor de vossa causa? Porque Jesus informou Olha, um entre vós irá me trair Já nos ensinar-te que para eliminarem do mundo os escândalos Outros escândalos se tornam necessários Contudo ainda não pude pensar Atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio Jesus pousou no interlocutor em João Os olhos serenos e disse Jesus, em verdade Foi o que nós estudamos semana passada Compre-me a afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador E aí nós trouxemos o material do Evangelho segundo o Espiritismo Apresentando o Consolador Prometido Então vamos dar continuidade agora ao estudo, tá bom? E detendo-se um pouco a refletir Continuou para o discípulo, em particular Jesus Ouve, João Os designos de Deus, se são insondáveis Também são invariavelmente justos e sábios O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado Mas servirá de lição a todos aqueles Que vierem depois de nossos passos No divino serviço do Evangelho Eles compreenderão Que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora Hão de encontrar, muitas vezes O abandono, a ingratidão E o desentendimento dos seres mais queridos Isso revelará A necessidade de cada qual Firmar-se no seu caminho para Deus Por mais espinhoso e sombrio que ele seja Eu vou comentar essa passagem Nós vamos reler E me venha a imagem de Allan Kardec Quando o Consolador Prometido Estava se firmando na Terra As maiores decepções que Allan Kardec teve Foi do próprio movimento espírita Foi dentro, próximo Aquelas pessoas que estavam ali Próximo realmente dele Trabalhando na implantação do Consolador Prometido Então vamos ver agora Porque o que Jesus está falando Quando nós vamos estudar no Evangelho O que o Evangelho diz Quem será, Senhor? Aquele que divide o prato comigo Então, quando é um problema externo Alguém distante A gente fica magoada Mas aquilo passa muito rápido Mas quando é alguém próximo A dor é muito maior E quem é que nos machuca mais Se não é aquele que divide o prato com a gente? Então, olha só A orientação do nosso Senhor Jesus aqui Para um apostolado Para um grupo Que estão ali estudando Que estão ali aprendendo junto com Cristo Que estão trabalhando Que estão divulgando E dizer Poxa, um entre nós vai lhe trair? Eu não consigo entender isso Mas justo nós Que estamos aqui te ouvindo diariamente É a mesma coisa que a gente diz Bem assim Mas, poxa, fulano é espírita Que atitude foi essa? É assim? Foi mais ou menos essa a fala Do João Mas, poxa, nós Os teus discípulos Um de nós vai lhe trair? Ouve, João Os designos de Deus Se são insondados Não vamos questionar Eu vou ter que passar por isso Também são invariavelmente justos E sábios O escândalo Desabrochará Em nosso próprio círculo Bem-amado Então, olha lá o que ele chama de escândalo Uma traição Então, um escândalo É algo que não é comum É algo que vai provocar dor Ele diz O escândalo Desabrochará Em nosso próprio círculo Bem-amado Mas Servirá de lição A todos aqueles Que vierem Depois de nossos passos E hoje 2018 Anos depois Nós estamos aqui Estudando a traição de Judas Servirá de lição Mas servirá de lição A todos aqueles Que vierem Depois de nossos passos No divino Serviço Do evangelho Eles No caso aqui Nós, inclusive Compreenderão Que para atingirem A porta estreita Da renúncia Redentora Hão de encontrar Muitas vezes O abandono Isso é para nós, tá? O abandono A ingratidão E o desentendimento Dos seres Mais queridos Então, entrar nessa porta Esse movimento de renúncia Todo aquele que segue O evangelho Vai se deparar com A renúncia Redentora Hão de encontrar O que? Abandono Ingratidão Desentendimento Dos seres Mais queridos Isso revelará A necessidade De cada qual Firmar-se No seu caminho Para Deus Porque é muito fácil Eu estar feliz Se tudo está bem Não exige nada de mim Está tudo muito bem Está tudo muito legal Não está faltando nada Esse é o momento Da minha vida Que eu não estou aprendendo nada Mas eu estar sorrindo E dizer Estou bem Passando dificuldades Isso me torna Um ser humano grande Não é que eu vou Me desassociar Da dor Mas eu vou dar Ela O peso ideal Nem mais Nem menos E meus irmãos Nós falamos muito E às vezes A gente diz assim Tá, eu entendi Mas como viver isso? Praticando Eu só vou aprender Praticando Se eu estou passando Por uma dor Seja ela física Seja ela de ordem moral Obviamente Eu vou tentar Procurar resolver Mas não me desesperar Olhar para isso Senhor Isso é algo Que me faz Que me faz crescer Que me faz amadurecer Me ensina Me ajuda Mas eu tenho Que enfrentar esse boi Eu tenho Que agarrar Pelo chifre E domar Mas enquanto Estiver fugindo do boi Eu não vou resolver nada não Eu tenho que encarar Eu tenho que ir lá Para a luta Eu tenho que pôr em prática E eu só vou conseguir Anexar isso Na minha alma Praticando Não tem outra forma Aqui é aviso É advertência É Nos dá diretriz É o Wazer Mas quem tem que dirigir o carro Somos nós Se eu ficar só com o Wazer Aqui olhando o mapa Eu vou saber Todo o caminho Mas eu nunca vou chegar Ao percurso Eu não realizei Eu posso acessar Eu posso olhar o mapa Eu posso saber Todo o trajeto Mas eu tenho que entrar No carro Dirigir E enfrentar o trânsito E detalhe O Wazer Evangelho Ele nos dá sempre O caminho Mais fácil Mais fácil que eu digo É de menos tormento Aí eu vou pegar Jesus de novo Comigo Suave É o jugo E leve É meu fardo O que ele está querendo dizer? Que ele vai tirar o sofrimento? Não Ele vai fazer com que eu entenda Que o sofrimento É um processo É uma lição É um aprendizado E com Jesus Se tornar leve E suave Porque eu não me rebelo Eu não me revolto E eu muito menos Me desespere E dou a dificuldade O valor que ele deve ter Só isso O que mais pesa Na nossa vida É o desespero Porque o desespero É a ausência da fé E se não há fé Eu tenho a certeza Que eu estou sozinha E que nada Vai dar certo Entendeu? Então viver sem fé É desesperador E como é que eu alcanço isso? Treinando É igual andar de patins Você pega a primeira vez Você leva os 30 tons Se você desistir Você nunca vai aprender À medida que você for treinando Você vai aprendendo Vai se equilibrando Daqui a pouco você está dando show Tudo na vida exige esforço E vontade Entendeu? Então é isso que nós temos que aprender Eu acho que a oração faz parte do treino Porque é a conexão com Deus Então Se você não tem essa Fica muito difícil Com a ponta própria Fica muito difícil É a fé que nós acabamos de falar Porque Sem a fé Tu vai buscar quem? Você acha que está só Então Mais uma vez O nosso Senhor Jesus Faz um chamado E ele diz sempre Me seguir Me seguir é muito fácil Me seguir Você vai prosperar Você não vai ter doença Você vai ter uma família maravilhosa É isso que Jesus fala? Ele por um acaso Nos garante Facilidade terrena A todo momento A todo momento Ele diz o que? Se ele foi crucificado Cuspiram Coroa de espinho Coroa de espinho Cedro de cana Um manto Tirando realmente Tentando humilhar O nosso Senhor Jesus Fez a viaçaca Todinha Com uma cruz Pesada Nas costas de madeira O sol de meio dia E nós queremos Só sentar no pudim A gente não quer problema A gente vive Não, eu não quero problema Eu quero que tudo Não é Que venha E que eu tire as lições necessárias Entendeu? Então mais uma vez Ele disse Eles compreendam Que para atingirem A porta estreita Da renúncia Redentora Renúncia Redentora Então tem renúncia Que não Não me faz bem Não me retira Renúncia Redentora Hão de encontrar Muitas vezes Abandono Ingratidão Desentendimento E o desentendimento Dos seres mais queridos Isso revelará A necessidade De cada qual Firmasse no seu caminho Porque Eu estou na casa espírita E de repente Teve uma encrenca Entre os trabalhadores E eu estava envolvida Abandonei tudo E fui embora Isso mostra que o que? Que eu não me firmei Como um trabalhador cristão Acontece o que acontecer Senhor Esse barco Eu não abandono E cada paulada Que eu recebo Isso mais me fortalece Porque eu trabalho Contigo e para ti E se junto com Cristo Tinha confusões E teve essa traição Você acha que entre nós Não vai ter? Que a gente não tem Um Cristo materializado? Então no nosso movimento espírita Tem fofoca Tem inveja Tem disse-me-disse Tem gente puxando Tapete de outro Isso é comum Em todas as instituições Aonde tem gente E briga Pessoal lá do bordado Ana está aqui O pessoal lá que está lá Não tem briga lá? Melindres 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 não tem? Teu guardado está feio O meu está mais bonito Tu viu fulano? Fulano só quer ser Você está vendo? Então é isso O apóstolo Impressionara-se Vivamente Com as derradeiras Palavras do mestre E passou a meditar Sobre seus ensinos As sensações de estranheza Perduravam em toda a assembleia Aquele clima Quem é que vai trair? Ele disse que um entre nós Vai trair Então um olhava para o outro Desconfiado Será tu? Será tu, Sheila? Será que é o Augusto? Aí tem aquele grupinho Da fofoca O que tu acha? Quem que vai trair? Eu acho que é o Augusto mesmo Tu acha que o Augusto É ele mesmo Que tem Fofoca rolou Então está bem esse clima Então olha As sensações de estranheza Perduravam em toda a assembleia Jesus Então Nesse clima Levantou-se E oferecendo A cada companheiro Um pedaço de pão Exclamou E aí vamos Para a Bíblia Vamos entender Porque se eu ler aqui Tomar e comer Este é meu corpo A gente vai ficar Vai achar que está na missa Lá o padre Dividindo a hórtia Mas vamos entender Por que ele falou isso E lembra que nós estamos aqui Em que festa? A Páscoa A Páscoa O que é a comemoração da Páscoa? Quem lembra? Libertação do povo do... Então vamos em Êxodo Lá no Antigo Testamento Capítulo 12 Vamos entender essa história A partir do versículo 1 Vamos até o 14 1 a 14 Tá? Êxodo Capítulo 12 Versículo De 1 A 14 Então olha só Êxodo quer dizer o que? Saída Saída Então aqui nós estamos No livro de Moisés Retratando a saída Então vamos lá pensar Os hebreus Estiveram No Egito Como escravos Por quase 400 anos 350 e poucos anos Como escravos Começou tudo lá com Abraão Então perderam totalmente A cultura Dos hebreus Eles perderam Então Moisés Como esse missionário Esse profeta Libertando Porque uma vez Ele descobriu que também era hebreu Uma vez ele libertando o povo Ele teve que recuperar Toda a tradição judaica A um povo Que era muito mais Uma tradição Do povo Do Egito Do que verdadeiramente Do povo hebraico Imagina gente Quase 4 séculos Quantas gerações Ali morreram E renasceram E Moisés Não tinha nenhum povo Na cultura Porque foi criado Por Egito Exatamente Mas o que que acontece Foi muito interessante isso Porque se nós estudarmos O livro A Caminho da Luz O nosso Emmanuel Vai revelar Que o povo do Egito Eram os capelinos E que vieram Muito iniciáticos Que eram aqueles Missionários Que tinham Todo o conhecimento Da existência De um Deus único Da existência De um Cristo Eles tinham Essa consciência Do Messias Responsável Pelo planeta E da consciência De seres Espirituais Que ajudavam O Cristo Então Quando eles Tinham toda essa informação Eram os iniciáticos Só que isso era estudo Para os seletos Mesmo Aquele Um grupo Pequeno Ele disse assim Como agora Nós vamos explicar Isso para a sociedade Já sei Vamos resolver A gente E te diz Que existem vários Deuses E aí começou O Politeísmo Então O Moisés Por ser filho Adotivo Da princesa Ele tinha Estudo com Os iniciáticos Ele tinha Essa informação Por isso Depois Então O fato Do Moisés Ter nascido No Egito Quase Três séculos Depois E justamente Conviver com Os iniciáticos E obter Essas informações Isso foi a proposta E foi Essas informações Que ele propagou Porque não Poderia passar O povo O que a igreja Fez na Idade Média Tira todas as Bíblias Tira todos os Livros Só tem Latim Manda só um pedaço Recortado Para o povo Estudar na missa E o padre Vai ter que fazer Em latim Nunca na língua natal Então Ou seja Ninguém sabia O que estava Estudindo isso E isso Ficou Por Séculos Então Vamos entender Aqui Como surgiu A Páscoa Em que período E vamos Prestar atenção Nos nomes Para a gente Entender Por que Jesus usou O termo Cordeiro Corpo Sangue E Páscoa Porque cada palavra Quando ele diz Este é meu corpo Este é meu sangue Tudo isso Tinha Tinha um sentido Ele estava se referindo A essa passagem aqui Porque foi aqui Que Moisés Colocou a regra Da Páscoa Vamos lá Êxodo capítulo 12 Olha lá Diz Yavé Yavé Seria o nome de Deus Que é um nome Que ninguém pronuncia O nome de Deus Tanto é que eles não colocam Não tem Não tem vogal Seria realmente Só A consoante Então o nome de Deus É um nome que se não pronuncia Não se deve dizer O nome de Deus em vão Lembra? Mas vamos lá Diz Yavé A Moisés E a Arão Na terra do Egito Este mês Será para vós O primeiro dos meses Então Quando você começava A comemorar Páscoa Era o primeiro Primeiro mês do ano Começava a contar o ano Ali na Páscoa Para os Tudo é regra E eles seguiam E seguem Moisés Na linha Na linha Será para vós O princípio dos meses Será o primeiro mês do ano Falai Livro de Moisés A toda a comunidade De Israel Dizendo Aos dez Deste mês Cada um Tomará para si Um cordeiro Por família Presteção Um cordeiro Para cada casa Mas se a família For pequena Para um cordeiro Então se juntará Com o vizinho Mais próximo De sua casa Conforme o número De pessoas O cordeiro Será escolhido Na proporção Do que cada um Puder comer O cordeiro Será macho Sem defeito E de um ano Vós o escolhereis Entre os cordeiros Ou entre os cabritos E o guardareis Até o décimo quarto dia Desse mês Então você comprava o cordeiro Levava o cordeiro Para tua casa E iria conviver Com o cordeiro E depois iria matar o cordeiro Olha só E todo Olha aqui É Ao décimo quarto E toda a assembleia Da comunidade De Israel O imolará Ao crepúsculo Tomarão Do seu sangue O que Jesus falou Na hora do vinho Tomai E bebei Todos vós Este é meu sangue Só que aqui Eu vou tomar o sangue De quem? Do cordeiro Acordei E poloão Sobre os dois marcos E atravessa Da porta Nas casas em que eu comerei Então eu pego o sangue E eu passo um x Na porta O sangue do cordeiro Eu marco a minha porta Entendeu? Tomar é pegar Por isso que ele diz Bebei Naquela noite Comerão a carne assada No fogo Com pães ázimos Que é o pão sem fermento E ervas amargas Para lembrar o sofrimento Do povo no Egito E a comerão Não comereis dele Nada cru Nem cozido na água Mas assado ao fogo A cabeça As pernas E a fressura Nada ficará dele Até pela manhã O que porém Ficar até pela manhã Queimá-lo eis No fogo É assim que deverês comê-lo Com os rins cingidos Sandália nos pés E vara na mão E ele ainda dizia Como que a pessoa Tinha que se vestir Para poder comer Na páscoa Perdão Comê-lo eis as pressas Porque É uma páscoa Para Iavé Então lembra que eles Estão fugindo do Egito Então eles dão Tem que ser tudo muito rápido Mostrando o povo Fugindo do Egito E naquela noite Eu passarei Pela terra do Egito E ferirei Na terra do Egito Sobre todos os primogênitos Desde os homens Até os animais E eu e Iavé Que é Deus Farei justiça Sobre todos os deuses Do Egito O sangue Porém Será para vós Um sinal Nas casas Em que estiveres Quando eu vir Que é de ver O sangue Passarei adiante E não haverá Entre vós Flagelo destruidor Quando eu feri A terra No Egito No Egito Este dia Será para vós Um memorial E o celebrareis Como uma festa Para Iavé Nas vossas gerações E festejareis Dois pontos É um decreto Perpétuo Sempre vocês Vocês judeus Hebreus Terão que festejar A paz Entendemos a simbologia Mato cordeiro Aça cordeiro Pega o sangue Do cordeiro Marca A casa E quando Deus Passasse É toda uma simbologia Tá gente E quando Deus Passasse A casa que tivesse Marcado com o sangue Ali não iria acontecer Nenhuma desgraça Ele iria Pular Então A palavra Páscoa Vem de justamente Esse movimento De pular Tá Mas é comemorando A libertação Do povo Do Egito Se nós formos Lá em João João capítulo 1 Versículo 19 Eu estou com a tradução Da Bíblia de Jerusalém Tá gente Quem tiver com a do Haroldo Não tem problema nenhum O testemunho de João Esse João aqui É o João Batista Tá Este foi o testemunho De João Quando Os judeus Enviaram a Jerusalém Sacerdotes E levitas Para o interrogar Aí a pergunta era Quem és tu? Perguntaram a João Batista É o Evangelho É de João Evangelista Mas Quem É João João falando De João Batista Os judeus Enviaram a Jerusalém Sacerdote Levita Para interrogar Abre aspa Quem és tu? Fecha aspa Ele confessou E não negou Confessou Abre aspa Eu não sou o Cristo E perguntaram Quem és então? És tu Elias? Elias já tinha morrido Mais de Sei lá Quase 800 900 anos Antes E eles perguntam Para o João Batista Se João Batista É Elias Então isso quer dizer Que eles tinham Uma noção Do que? Da reencarnação O profeta vai voltar E é É um sacerdote E levitas Ou seja Aqueles que estudavam A lei Perguntaram então És tu Elias? Ele disse Não o sou Ele disse que ele não era E lá na frente Perguntou Senhor Elias Já veio Jesus já E vocês Trataram como Deu na cabeça De vocês Mas ele aqui Diz Não, não sou Porque ele era quem? João Batista Mas obviamente Uma reencarnação De quem? De Elias Não sou Mas não me interessa A resposta O que me interessa Aqui é a pergunta Não sou Aí eles perguntaram És o profeta? João Batista Respondeu Não Disseram ele então Quem és Para darmos Uma resposta Ao que nos enviaram? Que dizes De ti mesmo? Disse ele Eu sou A voz Do que clama No deserto Endireitai O caminho Do Senhor Ele está se referindo Aqui ao profeta Isaías Ele está falando aqui De Isaías Mas falando o que? A anotação de Isaías Dizendo que Antes do Cristo Vinha quem? Aquele que seria O precursor O que iria iniciar O que iria divulgar O que iria anunciar E ele pegou Isaías E citou A voz Do que clama No deserto Endireitai O caminho Do Senhor Ou seja Eu sou O precursor Eu sou aquele Que vim Anunciar A vinda Do Messias Como disse O profeta Isaías Alguns dos enviados Eram fariseus Fariseu Era doutor Da lei Perguntaram-lhe ainda E por que Batizas Se não és O Cristo Nem Elias Nem o profeta João lhe respondeu Eu batizo Eu batizo Com água No meio De vós Está alguém Que não conheceis Aquele Que vem Depois de mim Porque Jesus Era o que? Judeu Aquele que vem Depois de mim Do qual não sou Digno de desatar A correia Da sandália Isso Se passava Em Betabara Do outro lado Do Jordão Onde João Batizava No dia seguinte Ele vê Jesus Aproximar-se Dele E diz João Evangelista João Batista Eis O Cordeiro De Deus Ele já Apresenta Jesus Como o Cordeiro Lembra lá De Êxodo O que se deveria Fazer com o Cordeiro? Sacrificar Conviver E depois Sacrificar E na Páscoa Olha aqui Jesus Estava Iniciando Ele diz E João Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Lembra lá Do Cordeiro Mata o Cordeiro Pega o sangue Coloca na Pó Isso é uma simbologia A desgraça Não entra ali Por causa Do sangue Que estava Marcado Então por isso É que ele chama É o Cordeiro Que tira O pecado Do mundo Então obviamente A função Do nosso Senhor Jesus É tirar O pecado Do mundo Por isso É que ele é O modelo E guia Da humanidade Como é que ele Tira o pecado Do mundo? Como é que o pecado Está saindo de nós? E qual é a nossa base Para essa transformação? Eu vou dizer Ele tira Ele tira O mal Do mundo Dele Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Dele É que eu disse Depois de mim Vem um homem Que passou Adiante de mim Porque existia Antes de mim Você não consegue Entender Como? Jesus Ele não é um profeta Ou João Batista Que era o máximo Ser um profeta Mas Jesus já era um Cristo Era antes Bem antes De João Batista Antes de eu ser Ele já era Antes de eu me tornar Um profeta Porque eu apanhei Como Elias Estou apanhando Até hoje Ele já era Quando João Batista Diz assim Dos nascidos de mulher Ele é o maior A pessoa A gente está vendo A gente está vendo A gente tem que pegar Tudo ao pé da meta Aí vem o nosso Humberto de Campos Nós já estudamos isso Já está em um dos estudos Do Boa Nova E o nosso Humberto de Campos Explica Nascido de mulher Porque Jesus não reencarnou Jesus encarnou Dos que reencarnam Na terra João Batista Era o maior E reencarnar É os que passam Por expiações E exprovações João Batista É o maior Isso é os que nascem De mulher Era uma expressão idiomática Entendeu? Bem Pautado nesse material Vamos agora Nós já lemos todos Mas vamos só recordar Mateus Mateus capítulo 26 Versículo 26 também Enquanto comiam Jesus tomou um pão E tendo o abençoado Partiu o pão Porque esse era um atributo Do pai Era o pai que pegava o pão Que partia e que dava Nós estamos falando De uma sociedade Patriarcal Partiu E distribuindo Ao discípulo Disse Tomai E comei Isto é o meu corpo Depois tomou um cálice E dando graças Deu A ele Dizendo Bebei Dele Todos Pois isto é o meu sangue O sangue Da nova aliança Da aliança Porque Deus fez Uma aliança Com Moisés E Jesus agora Estava trazendo Uma nova aliança Que é Derramado Por muitos Para a remissão Dos pecados Eu vos digo Não beberei Mais deste Fruto da videira Até o dia Em que convosco Beberei O vinho novo No reino De meu pato Agora vamos Com todo esse material Na nossa cabecinha Mergulhar agora Nesse diálogo De Jesus Com os discípulos Então vamos lá Boa nova As sensações De estranheza Perduravam Em toda Assembleia Jesus então Levantou-se E oferecendo A cada companheiro Um pedaço De pão Exclamou Tomai E comei Este É o meu corpo Em seguida Servindo a todos De uma pequena Bilha de vinho Acrescentou Bebei Porque este É o meu sangue Dentro do novo testamento A confirmar As verdades De Deus Os discípulos Lhe acolheram A suave recomendação Naturalmente Surpreendido E Simão Pedro Sem dissimular Sua incompreensão Do símbolo Interrogou Agora o mais interessante É que eles não Conseguiam entender Porque toda a páscoa Tinha que se matar Um cordeiro Isso era um fato E ele Dentro dessa simbologia Quando ele falou Este é meu corpo Quando ele deu o vinho Ele disse Este é meu sangue Ele estava se denominando O que? O cordeiro Que ia para o sacrifício E ele falou Vão me trair Vão me trair Eu serei preso Eu serei isso Mas ele mostrou Dizer que era ele O cordeiro Indo para o sacrifício Simão Pedro Sem dissimular Sua incompreensão Do símbolo Está aqui Do símbolo Interrogou Mestre Que bem a ser isso Amados Disse Jesus Com emoção Está muito próximo O nosso último instante De trabalho Em conjunto E quero Reiterar-vos As minhas Recomendações De amor Feitas Desde o primeiro dia Do apostolado Este pão Significo Do banquete Do evangelho Este vinho É o sinal Do espírito Renovador Dos meus ensinamentos Constituirão Constituirão O símbolo De nossa Comunhão Perene No sagrado Idealismo Do amor Com que operaremos No mundo Até o último dia Todos os que Partilharem Conosco Através do tempo Desse pão Eterno E desse vinho Sagrado Da alma Terão o espírito Fecundado Pela luz Gloriosa Do reino De Deus Que representa O objetivo Santo Dos nossos Destinos Show É lindo Amados Assim que ele se referia Está então Muito próximo Nosso último instante De trabalho Em conjunto E quero Reiterar-vos As minhas Recomendações De amor Feitas Desde o primeiro Dia do apostolado Este pão Significa O do banquete Do evangelho Por isso Ele é o pão Da vida Qual é a função Do pão? Alimentar É o pão espiritual E alimentar É porque nós temos Muitos corpos Lindos E espíritos Ressequidos Secos Desnutridos Cadavéricos Mortos Por falta De alimento Espiritual Por falta Desse pão Da vida Que é o evangelho Do banquete Do evangelho Este vinho É o sinal Do espírito Renovador Dos meus Ensinamentos Pega lá O livro Dos espíritos E os espíritos Orientários Allan Kardec Colocar Que imagem Na introdução Do prolegômenos Hã? A videira A videira E eles E é lindo Na introdução Que eles vão Explicar O que significa Cada O caule A uva O vinho Então olha O que ele diz Ele diz Que o vinho O vinho Este vinho É o sinal Do espírito Renovador Dos meus Ensinamentos Por isso Colocou A videira Porque ali dentro Tem os ensinamentos De quem? Do Cristo Mas se a gente Não estuda A gente acha Bonitinha A videira ali Muitos nem sabem Que foram os espíritos Que pediram E solicitaram Para Allan Kardec Colocar No prolegômenos Do livro A videira Vai lá o simbolozinho Porque o vinho É símbolo do que? Espírito Renovador Do ensinamento Olha lá O espírito Renovador Dos meus Ensinamentos Constituirão O pão E o vinho O símbolo De nossa comunhão Perene Eterna No sagrado Idealismo Do amor Com que Operemos No mundo Até o último dia Então não é com guerra Não é com luta Não é agredindo Não é impondo É com amor Todos os que partilharem Conosco Através do tempo Desse pão eterno Desse vinho sagrado Da alma Terão Olha só Desse pão eterno Conhecimento eterno E desse vinho E desse vinho sagrado Da alma Esse espírito Renovador Terão o espírito Fecundado Pela luz gloriosa Do reino de Deus Que representa O objetivo Santo Dos nossos destinos Ponderando Ponderando a intensidade Do esforço Nos espera Com sua eternidade Luminosa Interessante É imenso É imenso É o trabalho De redenção Isso é um fato Trabalhadores A todo momento Às vezes as pessoas Diveram assim Vocês são Tu tá todo dia É Tem gente que se incomoda né Tu tá todo dia Eu digo O trabalho é imenso Alguém tem que puxar a manga E ir pro trabalho Por que que nós iniciamos Esse movimento De estudar obra básica E obra subsidiária De tanto que eu ouvi Besteira pelos corredores De espírita Falando cada coisa Que a última Foi alguém Aplicando um autopasse Ela colocava Uma mão aqui Outra mão aqui E aplicava Trabalhador antigo Eu regalei o olho E disse É verdade Eu digo Jesus amado O que vai ser Do espiritismo Se a gente continuar Desse jeito O que que tá faltando É estudo Eu digo Então vamos estudar Comecei Daqui a pouco Tinha terça Daqui a pouco Até domingo Nós fizemos Não foi? Fizemos três anos e meio De gênero Aí a idade Vem chegando O tempo vai encurtando E a saúde Já não é mais E você vai Tendo que Mas enquanto tiver força Vamos dar continuidade Então Temos que Estudar Pra poder compreender Melhor Mas ele diz assim Tão imenso É o trabalho E é mesmo Quando eu escuto Fulano cometeu suicídio Uma jovem cometeu suicídio Um jovem cometeu suicídio Me dá uma dor Tão grande Na alma Porque o Consolador Já está aqui Se aquela pessoa Ali soubesse Quantas pessoas A gente não já Conversando Explicando A gente evita Um suicídio Quantos irmãos Cometem o suicídio Chega no mundo espiritual Desesperado Porque continua vivo Porque a informação Que ele tinha Era que ele ia se matar E ia acabar tudo Então Nós temos que Divulgar o espiritismo Por mais que a pessoa Não se torne espírita Vai ficar Informação Se você se matar Você vai continuar vivo E pior do que agora Viu? Ou então Quando você evita Um aborto Quantos corações Nos procura E a gente vai Conversar Explicar Daqui a pouco A criança nasce Vem aquela ligação Eu te agradeço Tanto Pelas tuas palavras E hoje Eu amo Tanto esse ser Então Tem muita coisa Para fazer Nós estamos Estudando E não vamos Perder a oportunidade Porque a Seara É grande Se o Consolador Está na Terra Que nós possamos Ter a sensibilidade De perceber alguém Que não está muito bem Dizer Vem cá Vamos conversar um pouco Perceba que você não está bem Você quer conversar um pouco? Você não vai Transformar ninguém Espírita Você vai levar O Consolador Para aquela pessoa Então esse é o nosso trabalho De ajudar De consolar Porque a maior miséria Não é a material É a moral E a emocional Que mata tanto Ou até muito mais Do que a fome Imenso é o trabalho Da redenção Mesmo porque Tenho outras ovelhas Que não são Deste apreço Aqui eu parei E fiquei meditando Quando a gente Pega o livro Renúncia Alcione Já estava Num sistema De capela Num outro sistema Solar E ela lá Cita o nome Do Cristo Que ela estava Auxiliando Então será Se quando Jesus Fala isso Ele está falando Será que ele está Falando que Além de vocês Meus discípulos Eu tenho outras ovelhas Ou será que ele está Falando Além da terra Eu tenho outras Ovelhas Que não estão Neste aprisco Mas ele coloca Como ele o pastor Porque nós sabemos Que cada planeta Tem um Cristo Tem um responsável Mas ele coloca Aqui numa situação Além desse daqui Além desse daqui Eu tenho outros apriscos Ao qual eu sou O pastor Quando ele falou aprisco Ele está colocando Ovelha E o pastor A função do pastor É conduzir As ovelhas Mas vamos lá Mesmo porque Tenho outras ovelhas Que não são Deste aprisco Mas o reino Nos espera Com sua Eternidade Luminosa Altamente tocados Altamente tocados Pelas suas exortações Solenes Com quem ele está Conversando? Com João Altamente tocados Pelas suas exortações Solenes Porém Maravilhados Ainda mais Com as promessas Daquele reinado Venturoso E sem fim Que ainda Não podia Compreender claramente Quando Jesus falava em reino Ele já imaginava Soldados Castelo Entendeu? Podiam compreender claramente A maioria dos discípulos Começou a discutir As aspirações E conquistas Do futuro Começaram a fazer Discussão No horizontal E Jesus ali no meio Ouvindo Enquanto Jesus Se entretinha Com João Em observações Afetuosas Os filhos De Alfeu Examinavam Com Tiago As possíveis Realizações Dos tempos Vindouros Quem são os filhos De Alfeu? Capítulo 5 Do Boa Nova Veja lá Quem é? Levi Que é o Mateus Judas Tadeu E Tiago Menor Maior É o irmão De João Evangelista Então estava aqui Os filhos De Alfeu Então Tadeu Que é Judas Tadeu Tiago Menor E Levi Que é o Mateus Que é um dos evangelistas Os três Examinavam Com Tiago Então tinha os três E mais o Tiago Irmão do João Batista Que é Esse é o Tiago Maior Então tinha o maior E o menor Junto Mais Mateus E mais Judas Tadeu Então temos ali Quatro pessoas Discutindo Examinavam Com Tiago As possíveis Realizações Dos tempos Vindouros Antecipando Opiniões Sobre qual Dos companheiros Poderia ser O maior De todos Jesus está Falando O planeta E o sistema Solar Que o nosso Senhor Jesus Evoluiu Já virou pó Faz muitos Bilhões de anos Entendeu Então ele Encarnou Encarnou Foi a primeira Aqui na terra Na terra Na terra Ele não Reencarnou Ele Encarnou Mas ele também Começou Simples Ignorante Como todos Os outros E olha Meus irmãos Tem muitos Irmãos Que começaram No mesmo Período Que nós Que vivenciou A vida do cachorro Do gatinho De tudo quanto É bicho E que já está Em mundos Muito melhores Do que a gente A gente Que não está Capenga Por aqui O livro De espírito É bem claro Todos Têm o mesmo Princípio E o mesmo Fim A mesma Origem E o mesmo Fim Um dia Quem sabe Talvez Não Isso é um Determinismo Divino Vai O tempo Aí É que Entra O livre arbítrio Um dia Nós chegaremos Lá Porque a Nossa essência É divina Entendeu Vamos então Orar E ir ao teu Encontro Senhor É isso É isso que nos Falta Estar contigo No dia a dia Em nosso Pensamento Em nosso Olhar Em nossa Fala Em nossas Atitudes Muito Obrigada Senhor Por esse Pão E o Vinho Que mais Uma vez O Senhor Ofertou A cada Um de Nós E agradecemos Aos amigos Espirituais Que aqui Conosco Nos auxiliaram Nos inspiraram E nos Ampararam Tantas Vezes Quanto Foi Necessário Obrigada Amor De Nossa Vida 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 Vida